As crianças estando na frente da televisão, elas não assistem somente os programas que são realmente direcionados para a idade delas. Até porque atualmente a maioria dos programas está realmente direcionado não só aos pequenos, mas sim aos adultos, como por exemplo as novelas, que tem novela de tarde, de manhã, o dia inteiro se quiser. Então a minha pergunta para a minha querida Isabel é a seguinte, muitas vezes a gente vê que os pais compram os DVDs e fazem com que a criança assista para dormir. Às vezes a criança está assistindo até na sala, dorme e aí ela vai para o quarto. O que você acha dessa questão dos DVDs para fazer a criança dormir? Tudo que é em excesso é prejudicial, né? Mais uma vez eu destaco que cada família tem seu contexto particular e sua diferença cultural e sua diferença socioeconômica também. Agora é um equívoco você transferir o momento do seu carinho, do seu afeto, do momento do contato e da interação em que você poderia contar uma história para o seu filho. Eu venho de uma geração que meu pai nos colocava para dormir, eu e minha irmã mais nova, e toda noite ele inventava uma história do tempo em que ele era um pulgo. E ele vivia na Cacunda do Leão e ele via todas as aventuras da selva. Então aquele momento com o meu pai eu nunca me esqueci. Agora a gente transfere esse momento do carinho, do afeto, do diálogo com a criança para relação tecnificada, eletrônica. E aí é claro, é uma mudança cultural, né? Não que isso vai deixar a criança completamente embotada, porque a vida social é complexa, ela vai se relacionar com outras crianças no colégio, ela vai brincar na rua. Mas é um momento de perda desse contato da relação do pai ou da mãe com a sua criança. E depois, gente, vai acontecer aquilo que eu escuto constantemente no consultório. Ah, meu filho não quer conversar comigo, já está adolescente, quero chegar e conversar. Lógico, no momento mais propício, que era na fase da primeira infância, você não foi colocá-lo para dormir, ter aquele momento de dar um beijinho, não é? De fazer uma, como você falou, contar uma história, ler uma história, enfim. Depois, como é que ele vai estabelecer esse vínculo na fase da adolescência? É engraçado que, sim. Assim, meu pai foi contar uma história também que ele era um mapuga, entendeu? Ah, foi? Foi igualzinha essa história, assim. E aí? Aí, ele falou assim, ó, eu era uma pulga na costa de um cachorro, aí deram um banho e morri afogado. Dó! Foi verdade, foi muito legal. Curto e objetivo. Exatamente. Eu não sei por que que meu pai era um pulgo. Eu achava isso muito engraçado, que ele era o único, né? Acho que só ele que podia ser assim, né? Porque a gente sabe que pulga é comum para os dois gêneros, né? Mas, enfim, era uma brincadeira dele com o nosso, desafiando, inclusive, a nossa compreensão do mundo. Mas isso é muito legal. Agora, e os pais que fazem o outro lado, que proíbem totalmente a televisão? Ah! Isso acontece, principalmente em algumas, digamos assim, credos religiosos, né? Tem algumas igrejas, digamos assim, que não aceitam a mídia em geral dentro de casa. Não é só a religião também. Tem algumas tendências educacionais que também tentam desenvolver uma educação mais voltada para a artesania, para o artesanato, para a criança aprender. Então, é complicado, na minha opinião, porque você afasta a criança do seu contexto cultural contemporâneo. É tudo que é excesso, na verdade, eu acho que atrapalha. De algum jeito, aquela pessoa vai querer assistir, seja dentro de um bar, ou num espaço de comércio, ela vai ter alguma curiosidade, ela vai querer buscar a informação que está ali. Porque é uma espécie de autoritarismo, né? Você está impedindo... O Isabel, em casa, a gente não pode reclamar da televisão. Por quê? Porque depois que meu pai comprou uma televisão, a minha mãe economizou bastante. Eu economizou como? Ela não precisa mais contratar a babá, porque ela pega o meu irmãozinho e coloca na frente da televisão, a gente ficou o dia inteiro lá. Então, a Suzy precisa ir lá conversar com a sua mamãe. Que se ferrou! A Suzy precisa ir lá dar alguns conselhos para a sua mamãe, porque é muito importante esse momento da família, né? No momento em que todos chegam em casa e que tem aquele... Eu tenho dois filhos, né? E você proporciona um afeto aos seus filhos com um banhozinho, uma jantinha e um aconchego, né? Independente de classe social, esse carinho e esse aconchego, mesmo nas situações mais adversas, ele deve ser defendido, né? E na pesquisa, o que aponta muitas vezes é que a criança assiste a novela com a mãe, mas aquele momento é o momento do aconchego, do colo. O sentido, o significado que a criança atribui à novela não é o conteúdo do que está na tela em si. A criança não está completamente ligada, vidrada naquilo ali, 24 horas. Ela não está. O que conta para ela é o carinho, o aconchego no momento em que a família senta para ver a novela. Você estava falando de sentar e conversar. Uma das coisas que a gente vê muito, principalmente na família brasileira, é a questão de, ao ficar todo mundo sentado na janta, não é? Ao invés de conversar, todo mundo grudado assim na televisão. E se perde aquele momento em que a televisão, nesse momento, a minha opinião, poderia estar desligada e as pessoas deveriam estar conversando sobre o que se passou durante o dia, conhecendo um ao outro, sabe? Contando o que aconteceu. É muito mais rico, não é verdade? É muito mais rico, é claro. Mas essa também é uma situação extrema, né? De total falta de diálogo. Quando as crianças, as pessoas, a família está transferindo para a tela, a eletrônica, todos os seus interesses. Aí é uma situação de crise mesmo. E outra coisa, uma coisa que a gente vê constantemente. Agora, isso não acontece o tempo todo, não. Mas tem muitas famílias que a gente vê que levam o pratinho para a sala, comem com, não é teco, comem com o pratinho em cima do joelho e assim, olha, assistindo televisão. O que é que você acha disso, Isabel? A família está muito transformada também, né? A gente precisa pensar nessas mudanças da família contemporânea. A gente já não tem mais aquela família nuclear tradicional, em que o pai chegava, a mãe esperava em casa, com a refeição pronta, e tinha aquele compromisso de todo mundo sentar. Hoje em dia, as refeições que acontecem no mesmo momento, todos juntos, são raras, inclusive, né? E muitas vezes acontece de as crianças ficarem em casa, sozinhas, aquecendo a comida no micro-ondas e comendo sozinhas na frente da televisão. Nossa, demais. O teco, por exemplo, fica só no computador, né, teco? É, eu prefiro o computador. Inclusive, falando de computador, eu tinha um professor, professor de computação, professor Setzer, que falava uma coisa muito legal. Ele dizia o seguinte, que a televisão cria no nosso cérebro um coágulo indelével, porque a gente vê... É, porque a gente vê aquela imagem na televisão, por exemplo, e a gente não consegue mais dissociar aquela imagem do que a gente está pensando. E quando a gente lê um livro, por exemplo, o livro não cria esse coágulo indelével. É verdade que a televisão pode diminuir a criatividade das crianças? Em hipótese alguma. Só as tendências mais funcionais é que acreditam nessa hipótese, né, do dano cognitivo ou de algum efeito neurológico. Não existe confirmação para isso. Pelo contrário, vai depender do contexto cultural da criança e como a criança vai relaborar aqueles conteúdos veiculados pela mídia. Toda vez que surge uma nova mídia, gera-se um pânico moral na sociedade em relação a isso. E sempre um romantismo com relação ao meio anterior. Quer dizer, a gente vive numa sociedade multimidiática. Então, a gente tem, é claro, a prática da leitura para o desenvolvimento cognitivo e para o desenvolvimento da imaginação, ela é fundamental. Muito bem. Mas isso não significa que o cinema seja necessariamente prejudicial. Ou que a televisão, ou que o rádio, ou que a revista, a história em quadrinhos, né. Pelo contrário, hoje a gente, se você gosta de computador, você vê que todas essas formas culturais, hoje, elas estão numa perspectiva de convergência e todas elas dentro do computador. Você pode assistir a um filme, assistir a um programa. Então, são modos de você usar a cultura que são diferentes. Agora, essa hipótese do coágulo do cérebro, eu vou ter que refutar. Ô Isabel, aproveitando a deixa, ó, falaram que a televisão tem quanto tempo já de existência? 50 anos no Brasil. 50 anos, né. Quando criaram a televisão... Mais, né, no ano 2000, agora 53. Então, quando criaram a televisão, tem muita coisa que eles não pensaram que ela poderia ser prejudicial, como diz aqui, né. Muitos dizem que ela rouba a capacidade de criar, fantasiar. Fantasiar, de... Como você vê isso, dessa forma? Você acha que ela rouba mesmo? A gente... O problema não é a televisão em si. O problema é a sociedade de consumo e que se volta para uma sociedade de consumismo. Aí, o que que acontece? Você tem um único produtor de televisão que faz um único programa para todo mundo. Vai limitar a criatividade? Vai. Todo mundo vendo a mesma coisa. Então, o que que a gente precisa? Por que que eu tô aqui, né, agora? Porque a gente tá numa televisão alternativa, que tá fora dos grandes circuitos de produção ou dos grandes conglomerados midiáticos. Porque a gente sabe que a mídia no mundo, ela é cada vez mais controlada por um grupo cada vez menor... É verdade. ...de agentes de produção, né. Quer dizer, aqueles que detêm o poder dos meios de comunicação. O que que a gente precisa? A gente precisa democratizar a mídia. Para que em cada comunidade, em cada cidade, as pessoas possam falar da memória cultural do seu bairro, dos problemas ambientais da sua comunidade, das histórias dos seus avós, poder contar as suas próprias histórias. Então, é claro que é ruim para a criatividade se você tem só uma, um meio de difusão. Aí é. Agora, com relação a essa influência que a gente sabe que a televisão tem com relação ao consumo, porque o Teco, tudo que vê na televisão, ele quer comprar. O Marcinho, cada vez que ele vê um anúncio de biscoitos, chocolates, presentes, aqueles robozinhos e tal, ele quer comprar. Qual é realmente a influência dessa questão? Eu não quero comprar não, quero que meus pais comprem. Não você, né. Isso é um problema enorme, né. Porque a gente pensa que é a publicidade, mas na verdade é o desenho animado. Porque vocês já viram que as meninas superpoderosas, depois elas saem. Desde a Xuxa também já fazia isso, né. Esse pacote de vendas, mochilinhas, sandalinhas, tudo, né. A logomarca, você não consegue mais comprar uma roupinha pra criança que não tenha um emblema, uma logomarca ou uma personagem de um desenho animado, né. Então, como é que você vai fazer isso quando não é na verdade a publicidade do biscoito, é o desenho animado que foi incorporado. Então, é todo um contexto de sociedade de consumo no qual a gente vive, né. Aí que a família é fundamental e a escola também. E a nossa crítica a esse modo de fazer publicidade que é muito mais sutil do que a gente imagina. E é muito mais grave do que você simplesmente dizer, vamos proibir a publicidade pra criança. Porque se vocês prestarem atenção, eu vou citar o nome de uma rede aqui. A Rede Globo de Televisão não tem nada de programação cultural pra criança hoje. E a Rede Globo de Televisão já foi a autora do sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim, com certeza. Um produto cultural maravilhoso pra criança. Então, essa coisa de você dizer, vamos proibir, por um lado, pode comprometer o patrocínio para uma produção cultural de qualidade pra criança. Sim. Então, é um modo muito sutil de atrair a criança pra essa lógica do consumo. Porque aí você pensa, tá, eu vou usar, vou assistir o filminho da Puka. Ou vou assistir o Power Rangers. Ou vou assistir o Cavaleiros do Zodíaco. Que quer que seja. Tudo isso... Tartarugas Ninja. Tudo isso vira um grande pacote de vendas. E a gente vê as crianças nas escolas, todas com as mochilinhas. Com certeza. O tênis, a camisetinha. E não é nem só a bolachinha. É verdade. E como é que os pais podem atuar pra melhorarem essa conscientização, pra que a criança vá cada vez mais tendo essa formação de saber realmente o que ela quer, pra não se ficar tão influenciada por aquilo que é colocado pra ela? É uma luta diária dentro de casa, né? É meio assim, o problema sobrou pra família, né? Porque, na verdade, esse também não é um problema particular só da publicidade, como eu falei pra você. De tudo, né? Influência pode vir de qualquer... Tá no tênis, tá na mochila, né? Então, redobrada a atenção em casa, redobrada a presença dos pais, até que a gente consiga realmente uma pluralidade de TVs que não estejam todas só difundindo o mesmo desenho animado pra crianças. Ô Isabel, eu adorei a sua participação, viu? Você ensinou pra gente tanta coisa legal. Tá vendo? Eu vou ficar toda animada pra aprender mais sobre a televisão e usá-la direito, viu? Muito bem. E agradecer muito pra sua participação aqui, viu? Eu que agradeço imensamente. Foi muito legal mesmo. É um assunto que é bem amplo, né? Não dá pra gente recortar. E polêmico. E aprendemos muito com relação a isso. Aprendemos a ver que, sem dúvida nenhuma, não existe o mal em termos de televisão. Existem, sim, situações em que de maneira inadequada a criança fica exposta e que aí cabe aos pais, que isso que a gente pegou de mais importante. Cabe à família estar presente, sim, neste momento, assistindo as coisas com os filhos, conversando, dando os seus conceitos, transmitindo você os seus valores, pra que os filhos não fiquem só expostos àquilo que a mídia mostra, né? Muito legal. Então, você vai auxiliar nisso. E se você quiser assistir esse programa, tá certo? Você pode assistir de novo na internet. Exatamente. É só você ir no www.paulinas.org.br e clica lá e você pode assistir todos os programas passados. É isso mesmo. Quantas vezes quiser. E se você também quiser dar alguma sugestão aqui pra gente, de uma pauta que você gostaria de assistir, você quer tirar dúvidas, dá a sua opinião, entre em contato conosco. Nosso programa Família em Foco tem um e-mail. Qual é o e-mail, Marcinho? É muito fácil. É paulinastv.com.br Isabel, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço, muito, querida. E quero que você volte aqui pra falar mais a respeito desse assunto. É sempre bom que o assunto é longo. Com certeza. Então, a gente sempre tem essas brechinhas, tem que aproveitar. Mas, realmente, é responsabilidade da família e da escola preparar as crianças pra essa sociedade do consumo na qual todos nós estamos inseridos. E não são só as crianças que são consumistas, não, viu? Muitas vezes, pais consumistas educam crianças consumistas. Com certeza, o exemplo. Agora, eu vou rapidinho pro intervalo, vou conversar ali com meu querido Marcinho e Tec, e voltamos já já com mais dicas de como você pode incentivar os seus filhos à leitura. Eu volto já já. E aí